Olá, tudo bem? Meu nome é Mariano, começando mais um vídeo de react aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, rap novo do Emega Rap. E, mano, eu simplesmente juro, eu nunca fiquei assim pra assistir um vídeo. Porque, simplesmente, ele lançou o rap tipo Kira. Mas, assim, eu sempre espero dos raps, porque, assim, eu sempre fico normal. Porque, mano, a maioria dos raps é coisa de luta, o personagem é forte, essas coisas. Só que, nesse caso, Death Note não é um anime que tem, tipo, lutas, espada, poderes, esse tipo de coisa. É simplesmente uns caras que são muito espertos. Então, eu não sei o que ele fez nesse rap, porque, normalmente, ele junta coisas da vida real com coisas do anime. E eu, simplesmente, não sei o que esperar. Death Note é um dos meus animes favoritos, eu já assisti, sei lá, ele várias vezes. Mas, simplesmente, eu não consigo pensar num rap sobre ele, ainda mais do estilo do Emega Rap, cara. Eu já ouvi outros raps, mas, sinceramente, um rap do Emega Rap sobre Death Note, eu nunca ia pensar na minha vida. Provavelmente, vocês devem estar assim se vocês nunca ouviram esse rap. Então, vamos ver junto pra ver o que a gente acha. Se você puder, já deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal. Tá aí na descrição, tem o meu Instagram, caso você queira me seguir. Também tem o meu canal de lives, onde eu jogo e assisto junto com vocês animes. Então, caso você queira, ativa as notificações lá e cola lá na live junto comigo com um monte de pessoa, ok? Tá aí na descrição. Então, vamos lá, cara. Eu, simplesmente, não sei o que saber, não sei o que pensar. Então, vamos ver. Eu vou ter a minha primeira impressão aqui com vocês, sinceramente. Tá? Então, vamos lá. Mano, cara, MHRap com Kira. Muito confusa. E aí, é isso que eu vou ter a minha primeira impressão aqui. E aí, é isso que eu vou ter a minha primeira impressão aqui. eu quero muito mais jogando tudo na minha cara falando rouba bem com a mesa mano ela é o inferno e é o paraíso um anjo com esses olhos chinigão eu sei que esse mundo tá meio perdido mas sei que com um elo posso ter uma chance você pode tentar me intimida pela tv mas sem maldade isso é mó vacilão pode tentar pode até correr mas o meu intelecto tá na minha caraca eu tô achando que cansa aplicamente nativa tirando sua vida infarta é a causa do o rio era muito foda mano não adianta quero ver só se bate meu japão tem na cadeia você vai escapar quando o tefe esmaga esse seu coração e é você pensa que é um livro com página em branco só que não é não é e o que esquece essa maçã e pega essa visão apontada a frieza na cara escrevendo no deve e nem do meu pai eu posso ter perdão deus novo mundo e ele só cama porque essa criminalidade sem necessidade tem que ser extinta é só que não vou conseguir pode chamar esse tal de melo esse tal de ele e esse mano eu não vou gargalhar e eu vou gargalhar e quando essas mentes brilhantes cantarem vitória e se verem cair porque eu sou uma divindade seres insignificantes nessa parte o que era meio maluco da cabeça mandando pra mim estou fazendo justiça punindo as blandisas e a causa delas deixou quem cuide é rupeira eu soube dessa mesa desliza joga para e ficar eu sou Deus do novo mundo eu vou ter meu nome na lista eu quero ver se jogar no meu nome na minha vida e não sei o nome é saber de já definir o chinega não é não é não não sei não soube vai ser o mesmo que o é o seu nome já joga na lista aquela mãe que você sabe quarenta e quando você se pode se liga meu mano que você vai morrer lançando jogando bandido para falar nesse novo mundo quero muito mano ela jogando tudo na minha cara falando roubei bem com a minha mãe mano como que ele conseguiu fazer isso cara ele simplesmente conseguiu juntar dinheiro menina tipo sem ser muito explícito num Death Note mano como assim nossa eu quero muito essas roupas do MGHF meu Deus quem que vai me dar gente por favor cara simplesmente eu estou muito impressionada eu não sei porque aqui não tem muita luta não tem muito poder tem a inteligência claro mas tipo normalmente o MGHF sempre fala sobre por exemplo tudo com noite essas coisas das meninas de dinheiro é esse tipo de coisa só que mano ele conseguiu fazer isso até com Death Note ele conseguiu até fazer isso com Kira cara ele zoou até o o Nier o Elio todo mundo mano como assim cara o rap ficou muito muito bom mesmo eu estou surpresa sinceramente porque eu pensei que ele não ia conseguir juntar coisas da vida real com Death Note tipo meio que zoando os outros ou meio que falando sobre menina e tal porque tem a misa lá mas enfim ele conseguiu fazer isso ele ele conseguiu zoar os bandidos e sinceramente ficou muito foda eu pensei que ia ficar meio mais ou menos assim mas ficou bom cara porque mostrou o lado do Kira bem louco da cabeça bem tipo não direi egoísta mas aquele aquela pessoa tipo que que só pensa nela sabe porque ali tá falando o Kira na verdade ele queria uma justiça fazer justiça com as próprias mãos o que é meio errado se você for pensar no lado da sociedade esse tipo de coisa mas acho que ficou muito muito foda batida ainda não tenho nem o que falar a letra também não e a voz do mega rap nem preciso falar nada então eu gostei muito pensei que ia ficar mais ou menos mas ele conseguiu fazer no mesmo nível das outras zoando todo mundo e é isso aí e sempre tirando onda com os outros personagens que eu acho mais foda então eu espero que vocês tenham gostado cara é depois vai lá no passa lá no canal do mega rap deixa o like lá no vídeo dele e também tem a loja do canal dele quem quiser me dar umas roupas manda pra cá que eu uso eu tô querendo comprar sinceramente mas aqui em São Paulo tá tão calor e não dá pra usar nada não dá pra usar nada ainda mais as roupas dele e tal mas cara quando tiver no calor vou estar trajada com as roupas do mega rap porque são muito bonitas caso você mora em um lugar frio quer comprar sei lá o que vai sair não sei o que acontece compra lá porque as roupas são muito bonitas de verdade mesmo então é isso aí muito obrigado por terem assistido se você gostou deixa seu like comenta aí embaixo se inscreve no canal e é isso aí muito obrigado por terem assistido até o próximo vídeo e fui e aí e aí